E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre Snake Bat. Eu sei que muitos de vocês estão com dúvidas sobre esse jogo, se funciona mesmo, aonde jogar. Então fica comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês, mas já deixei tudo certinho na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma analisada. Mas fica comigo até o final, galera, que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Bom, pessoal, o Snake Bat, ele é aquele famoso jogo da cobrinha que você tem que alimentar a cobrinha ali, mas ela vai crescendo de tamanho, né? E conforme ela vai crescendo, você vai aumentando o nível do jogo. Tem como você ganhar dinheiro com esse jogo da cobrinha que é através do Snake Bat. Então pra isso você tem que entrar lá, fazer um depósito, tudo de 20 reais e aquele valor vai ser multiplicado, né? Só que o que muita gente não conta pra vocês, gente, é que é muito difícil tá jogando Snake Bat, tá? Porque aparentemente você não vai utilizar de sorte o azar ali, é a tua habilidade. Porém, gente, as plataformas elas mandam lá velocidade máxima, então você não tem controle sobre a cobrinha, você acaba batendo sem querer, antes de você chegar na tua meta, você sempre perde, sempre tem uma cobrinha que bate em você e é você que acaba perdendo sem ser você, né? Então é tudo muito rápido, você não vê o que tá acontecendo, realmente é muito difícil de ter ganhos dentro desse jogo, tá? O que realmente tá adiantando pra mim hoje é o Cash Mania. O Cash Mania, ele é um jogo que você consegue realmente ter bons ganhos se você utilizar a estratégia certa. Eu tô com uma casa nova aqui pro Cash Mania, gente, que ela tá surreal. É uma casa nova, como eu falei, então tem poucos jogadores, tá? Tem pouca gente dentro dela, então tem pouca competição ali até pra você ter bons ganhos. Além do mais, é uma casa muito séria que você consegue sacar o dinheiro. Gente, utilizando a estratégia certa, a jogada certa, sério, não tem como dar erro, tá? Eu tive muitos ganhos através do Cash Mania. Vocês sabem que eu tô sempre testando todos os jogos, novos jogos, e agora o que tá dando bom ao Cash Mania. Até por ter novos jogos como o Snake Bat, então a galera tá focada nesses e esquece dos jogos mais antigos, né? Então tá na hora de você focar no Cash Mania, tá? Tudo que você tem que fazer é entrar e efetuar seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça o novo, porque eles priorizam novos jogadores. Depois disso, pesquisa pelo Cash Mania, faz depósito mínimo, gente, e começa a jogar, tá? Comece a utilizar suas jogadas, estratégias. Lembrando que ele não deixa de ser um jogo de sorte ou azar, mas pra mim, através dessa casa aí, valeu muito mais a pena. Eu tive muito mais ganhos do que perdas, então vale super a pena, tá? Lembrando que o acesso tá logo abaixo pra quem também quiser utilizar. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!